O Poeira O Poeira é um curta que foi aprovado com mais outros dois curtas santamarenses. Ele é aprovado pelo edital do Fundo de Apoio à Cultura. Eu queria, eu só quero gravar esse filme no Campo Sul e ter preferência em Toropi. Até que a gente veio a Toropi, a equipe, a direção do filme se convenceu que tinha que ser em Toropi. Não é assim que desfaz. Só diz para descobrir o melhor jeito, o jeito certo. Eu quero agradecer do fundo do coração toda a comunidade de Toropi, toda a comunidade de Santo Inácio, do Egipo, que entenderam a nossa proposta e aceitaram, toparam conosco esse desafio. Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cara que fazia as lápides, o entalhador de lápides, o artesão. E com isso ele que fez lápides para tanta gente. Acho que esse é o principal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL